Armas e munições apreendidas na última semana, além de prisões. Na primeira ação, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no centro de Palmas. Foi apreendido uma espingarda calibre 12 e mais sete munições intactas. Em Clevelândia, a polícia apreendeu um homem por tráfico ilícito de drogas e apreendeu maconha. A polícia militar, em conjunto com a polícia civil, atenderam a um homicídio em Coronel Domingos Soares, de um homem de 28 anos morto por disparo de arma de fogo. A polícia apreendeu uma espingarda e cinco munições deflagradas. Segundo a polícia, na mesma ação, um homem foi preso porque estava sendo procurado pela Justiça. E ontem, feriado, a polícia apreendeu um homem e apreendeu drogas, dinheiro, celulares e um televisor no bairro Lagoão, em Palmas. Tudo foi encaminhado à central de flagrantes para as providências legais. A polícia pede a colaboração da população através de denúncias, ligando 181 e 190 ou através do app 190 PR.